Livre para todos os públicos. Bom dia pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta mais uma vez, para estar juntinho de vocês, voltando e apresentando alguns recursos, tá certo? Hoje nós vamos apresentar para vocês alguns recursos que a gente pode estar trabalhando para utilizar, está trabalhando essa parte do, são recursos voltados para o pareamento, que a gente vai trabalhar várias áreas e habilidades também. Essa questão do pareamento é fundamental e essencial para a parte da alfabetização, as crianças precisam discriminar as características de objetos ou letras, porque primeiro a gente começa com os objetos, depois dos objetos a gente passa para uma atividade mais complexa, aquilo a gente começa do simples e conforme a criança vai se apropriando a gente vai diminuindo o grau de dificuldade dessa atividade. E aqui a gente, se vocês observarem, tem vários recursos, esses vários recursos, todos eles são recursos que vão trabalhar o pareamento e dentro do pareamento a gente trabalha outros conteúdos, outros conhecimentos que essa criança precisa para ser alfabetizada e até mesmo para reconhecer e desenvolver outras habilidades. Somente a gente utilizando esses recursos de pareamento essas atividades que são voltadas para, com esse sentido. E na aula passada nós demos continuidade a comunicação alternativa, trabalhamos o PECS, trabalhando a questão das dicas visuais. Por quê? Porque é necessário que primeiro, como a Marisela falou, o aluno, o filho de vocês, nosso aluno, ele se apropie das imagens para depois ele se apropriar das letras, então das imagens, dos sons, inicialmente ele precisa se apropriar. E a gente fez aqui um recurso bem simples, uma caixa dividida ao meio, como sempre, nós trazemos coisas bem simples. Aqui tem uma imagem de eu quero, essa imagem vocês lembram que nós trabalhamos na aula passada? Que é necessário que vocês façam com que os filhos de vocês conheçam essa imagem, essa aqui eu quero e a aqui não quero. Então a gente pode fazer isso com ele, tanto com o aluno cadeirante, quanto com o aluno que anda, que tem movimento. Se for cadeirante a gente coloca aqui na perna, porque é um recurso que não pesa, que não vai machucar. E aqui nós temos várias imagens, nós vamos dispor imagens aqui de algo que ele possa querer ou não. Por exemplo, ele quer beber, aí você vai pedir que ele tire, ele já conhece a imagem do bebê, do tomar água, que nós já trabalhamos antes. Então ele quer beber, onde é que ele vai colocar essa imagem? No quero ou não quero? No quero. Ele quer brincar, aqui ó, observe que na imagem tem uns brinquedos, ele quer brincar. Nesse momento ele quer brincar, então ele vai colocar no quero. Mas você vai perguntar, você quer ir ao banheiro? E ele vai dizer que não. Onde é que ele vai colocar essa imagem de banheiro? Ele vai colocar aqui. E assim sucessivamente. Você pode trabalhar com ele a questão de imagem de frutas, de comidas, de remédio, porque geralmente o aluno ele toma alguma medicação. Então é importante que você trabalhe essa questão da medicação com ele, para que ele identifique o rótulo da medicação. Ele não sabe ler, mas ele vai, todas as vezes que você for dar, ele vai visualizar aquela caixinha. Então ele já vai ficar familiarizado com aquela imagem. Então você pode estar falando com ele. Vamos tomar o remédio e ir mostrando para ele, porque ele vai conhecer esse remédio. Eu tenho certeza que quando você mudar outra caixinha de remédio, ele já vai estranhar, porque ele já conhece aquela. Então por quê? Porque ele fez uma leitura visual. É muito importante essa leitura visual, principalmente para os alunos que não oralizam, aqueles alunos que não falam. E essa parte visual até nós, nós adultos, nós temos pessoas que elas têm essa memória visual, que a gente diz às vezes memória fotográfica. Ele grava essa imagem com maior facilidade, só de olhar, passa no percurso, ele olha e já reconhece que tem um ponto de referência. E com relação, quando ele vai se apropriando desses pontos de referência, o caminho para ele se torna mais fácil. E é mais ou menos esse sentido do PECS. Por quê? Quando a gente tem esse recurso bem aqui, que você trabalhou, quer ou não quer, a criança já vai tomando conhecimento e ir associando que essa imagem aqui significa quero e essa outra não quero. E as outras que a gente vai utilizando, conforme o uso, que tem que ser constante, não é, eu usei hoje, amanhã, eu não vou mais usar e a criança ela vai se apropriar desse conhecimento assim, sem a gente não trabalhar. Tudo que a gente sugere aqui, se você for trabalhando diariamente ou com uma certa frequência, a criança, ela já vai se apropriar disso e vai fazer parte da rotina dela e conforme se torna parte da rotina, fica mais fácil para ela assimilar esse conteúdo e desenvolver alguma habilidade relacionada a ele. Porque assim, os alunos que não oralizam, que não falam, a família ele tem uma forma de se comunicar e essa criança, essa criança ele tem também a forma de se comunicar ou pelo olhar ou um gesto que ele faz com a cabeça ou com a mão. Geralmente os pais, eles aprendem logo esse grau de comunicação. Então é importante que vocês façam essa questão, essa leitura visual. Por exemplo, ele se identifica muito com uma roupa, ele gosta muito daquela camisa, muito daquela blusa de dormir. Todas as vezes que você mostra aquela blusa de dormir, eu tenho certeza que ele pensa que está na hora de dormir. Olha, na escola, quando ele chega na sala de recursos, a gente sempre segue, principalmente com os autistas, a questão da rotina. Mostrando o que ele tem que fazer logo quando ele chega na sala. Quando ele chega na sala, se ele tem que sentar, a gente sempre está mostrando. Então ele já vai ficando familiarizado com aquele ambiente, com aquela rotina. É muito importante essa questão da rotina. E não só para os autistas, para todos nós. Nós precisamos estabelecer horários, metas em nossas vidas para que dê tudo certo. E com os alunos não é diferente. Quando nós trabalhamos na aula passada a questão do banheiro, que a gente falou muito, que é muito importante ser trabalhada essa questão do banheiro. Vocês podem estar fazendo também essa caixinha aqui e mostrar para eles. botar uma escova, um sabonete, uma toalha e mostrar para ele. Está na hora de tomar banho. O que é que você usa no banho? Ele não ouve, ele não ouve ou ele não fala, mas ele faz essa leitura visual. Você vai estar mostrando a toalha. Na hora de tomar banho, você vai se secar. O sabonete, para você se esfregar. Água, escova, para escovar o dente. É importante você estar sempre falando e mostrando. Porque o que a gente sempre vem dizendo aqui, a imitação é muito grande por parte dos especiais. É muito grande por parte dos deficientes. Então, vocês são o exemplo. E ele segue o exemplo de vocês. Então, vocês vão estar fazendo e vão estar nomeando. Além dessa atividade que a gente, no caso, está reforçando, aquilo que foi trabalhado na aula anterior, que se refere aos PECs, que são o trabalho e reconhecimento dessas seguras, a utilização dessas seguras para a comunicação, a gente tem os outros recursos, alguns voltados para a parte da alfabetização, para essas crianças que já reconhecem as letras ou então que estão em processo de reconhecimento, em processo inicial de alfabetização, que nós sabemos que tem muitas e tem algumas que dá nem iniciar. Para as que não iniciaram, a gente tem sugestões que vai facilitar esse momento, que é esse processo inicial, que é quando a gente está começando. Para esse, a gente tem aqui, vocês se lembram que na aula anterior, algumas aulas atrás, a gente falou sobre a utilização do Lego, que o Lego nós poderíamos estar utilizando utilizando para várias atividades que ele facilitaria. E, além disso, o Lego é um brinquedo que as crianças gostam e é algo prazeroso. Elas gostam de estar mexendo, de estar desenvolvendo. As bolinhas não querem me deixar trabalhar direito. Eu vou botar bem aqui, que eu já tentei de todo jeito e não consegui. Aí, na hora que eu for utilizar ela, eu vou tirar ela para mostrar para vocês. Certo. Aqui, a gente tem um Lego. Vou botar esse lego aqui. Esse Lego, ele é importante porque ele trabalha a questão da percepção tátil, né? Do pegar, do sentir. Pode trabalhar a questão das cores, do pareamento de cores, do pareamento de formas. Mas, tão como a professora Marisélia falou, o Lego, ele é muito importante. É um recurso importantíssimo que é trabalhado na educação infantil e que nós, da educação especial, trabalhamos bastante com esse material. A gente tem esse Lego grande. Tem esse Lego, não é nem grande, porque tem um Lego maior do que esse ainda, que para as crianças, que ela tem uma mobilidade mais reduzida, um comprometimento maior nessa parte motora fina, tem um Lego que ele é bem maior, que ele dá mais apoio para a criança pegar do que esse. Fiz esse, que eu tenho do maior também. Nem lembrei de pegar do maior para estar mostrando para vocês. Aqui, eu peguei uma folha daquele de A4, aquela folha de Xamex, que a gente chama popularmente Xamex. Aí, peguei ela, utilizei aquelas canetinhas. Eu peguei essa canetinha aqui, mas tem as outras, o hidrocor. Peguei a canetinha, que aqui, essa aqui não é o hidrocor, mas aqui eu tenho o hidrocor. Essa daqui, o hidrocor. Peguei ela. Para me escolher o hidrocor, eu vi as cores das peças que eu tinha. De acordo com as peças que eu tinha, eu separei as cores que eu ia utilizar. Porque eu peguei a forma, coloquei, disposta aqui na folha de papel, e contornei com a cor do lápis, que se encaixaria com ela. No caso, amarelo, usei o vermelho, o verde, e o azul, que são as cores que eu tenho. Às vezes, dependendo do kit de Legos que a gente pega, tem cores, maior quantidade de cores. Não é preciso comprar desse daqui também, não, que é o grandão. A gente tem o pequeno, temos no saquinho também. O importante é o uso dele. não é que seja, necessariamente seja igual. A gente compra no saquinho. Geralmente, eu compro naquelas lojas dos importados, os saquinhos, eu compro. Esse daqui é porque ele vem em maior quantidade. E como a gente trabalha com vários alunos, e também a gente utiliza de várias maneiras, então, eu precisava do maior. Certo? Aí, eu peguei, dispersei eles aqui no meio, e contornei. Isso a gente vai fazer, e não vai deixar em cima, vai deixar separado para que a criança, ela procure, as peças que se encaixam de acordo com a cor e o tamanho e o formato. Então, aqui a gente vai estar trabalhando cores, vai estar trabalhando o formato, as formas, isso, e vai estar trabalhando também a questão do tamanho. Por quê? Nós mostramos a forma que tem aqui, no caso, o verde, qual a forma dele, é um quadrado. Aí, ela vai pegar essa forma aqui, vai colocar, vai se encaixar, vai ficar sobrando espaço. Então, a gente vai estar observando e vai, deu certo? Não. Qual é a outra? Qual é o outro formato que a gente tem? Bora tentar outra peça que tem disponível, ver se se encaixa. Ele vai colocar e deu certo. E assim, ele vai fazer com as outras, vai procurando, não, vai, de primeira, é claro, que ele não vai colocar. A não ser que ele já tenha desenvolvido essa parte do raciocínio lógico, do reconhecimento de cores, aí ele vai fazer com facilidade. Mas, no momento que ele não desenvolveu essa habilidade, essa atividade aqui de pareamento para ele, no começo, vai ser difícil. Aí, ele vai estar colocando, ele vai estar pegando, ele vai colocar assim. Pode ver que eu não coloquei só de uma maneira, eu coloquei as peças, ó, de formas diferentes, de maneira diferente, que é para dificultar esse encaixe. E aí, ele vai, colocou isso, é verde? Não, qual é a cor? Nós já vamos estar trabalhando também essas cores. Por exemplo, aqui, o azul, e ele vai colocando, nós vamos pedindo para ele nomear as cores, ele ainda não sabe a questão da forma, o que é retângulo, o que é um quadrado, nós vamos estar frisando com ele, ó, essa peça aqui, qual o formato dela? Aqui nós temos um retângulo e aqui também nós temos outro retângulo, só que o que, qual a diferença? Um é maior do que o outro. Além disso, que nós temos esses tamanhos diferentes, que depois que a criança se apropriou, conseguiu fazer essa atividade com facilidade, nós podemos estar colocando também para estar conferindo a quantidade de pontinhos que tem aqui no Lego, porque, ó, cada formato, ele tem uma quantidade diferente, tá vendo? Como com um só jogo, a gente pode estar trabalhando diversas habilidades e de uma maneira simples, sem você gastar tanto, porque aqui, tudo bem, isso daqui eu não digo que seja tão baratinho assim, porque ele é grandão, mas lá nas lojinhas do importador, você encontra os menores e que eles não são tão caros assim, eles são até um preço bem acessível. Eu antes usava bastante desse, mas como a quantidade era pequena e eu precisava de mais... E aí, essa questão do pareamento também, vocês podem estar fazendo com colher, com uma roupa igual, com sapato, vocês podem estar usando coisas iguais, de formas iguais para que ele faça esse pareamento. Até, se bem que, além desse, aqui é o pareamento, quando ele ainda não tem um reconhecimento, quando ele ainda não está nesse processo de... Está iniciando o processo de alfabetização, ele ainda não reconhece as letras, ele ainda não... Está se apropriando da questão da diferenciação de formas, mas a gente utiliza esse. Mas aí vem o outro, que é quando ele já está iniciando o processo. Quando ele já conhece as letras, quando ele está no início. Então, aqui nós temos um pareamento de vogais, nós dividimos aqui um pedaço de papel, aqui nós colamos aqui as vogais e aqui nós deixamos as vogais dispersas. Você vai fazer a mesma coisa naquela atividade, você vai procurar, fazer com que ele identifique as formas. Primeiramente, ele vai só identificar que esta é igual, é essa. Talvez ele nem consiga compreender que este é A e que este também é A. Mas você vai iniciar esse trabalho para que ele possa comparar as formas, a imagem, o desenho, que inicialmente ele vai comparar é a questão do desenho. Ele vai ver que este desenho é igual a este. Aí depois que ele já dominar a questão dos desenhos, você vai partir para a questão de nomear. Vai dizer quais são as vogais, vai pedir, dizer para ele passar o dedinho, para ele perceber que a vogal A ela sobe, ela desce e ela corta no meio. Aí você vai usando a sua imaginação e vai trabalhando com ele. Quando ele já conseguiu fazer esse pareamento, você pode solicitar até que ele já comece a escrever. O A está aqui, o outro A. Você vai pedir para ele escrever aqui a vogal A, a vogal E, e assim até o final. Por quê? Porque ele já passou da fase de simplesmente parear, ele já reconhece, ele já identifica, ele já consegue até escrever. Então a gente começa devagar e depois a gente vai dificultando para que o aluno ele avance, para que ele aprenda. Isso não quer dizer, gente, que no primeiro momento que vocês forem apresentar esse trabalho, ele vai logo identificar que aqui são as vogais, que as vogais são cinco e que essa letra aqui a gente consegue com outras formar palavras. Não é assim, sempre devagar. E aí nós podemos trabalhar também a questão das imagens, da figura. E aqui você, com esse material, você vai mostrar, ó, pareamento igual. Vou botar aqui as imagens iguais, você vai deixar que ele procure aqui. Muitas vezes ele vai encontrar, outras vezes ele não vai encontrar. Quando ele conseguir formar os pares, você vai trabalhar essa questão com ele. Ó, vamos formar os pares, ver quais são os iguais, ó. Nós não temos duas mãos, ó, não são iguais. Vamos formar aqui os desenhos, colocar os pertinhos que são iguais. E ele vai conseguir, depois que ele conseguir fazer esse pareamento, você vai estar explicando. Vamos falar aqui a palavrinha estrela. Estrela. Agora vamos ver se esse sonho é parecido com esse. Estrela. você vai sempre estar falando. Professora, mas o meu filho ele não fala. Ele ouve, mas ele ainda não conseguiu desenvolver a fala. Nós sempre estamos insistindo e dizendo pra vocês. Mesmo que ele ainda não fale, que ele tenha a possibilidade de vir falar, você vai estar falando. Você vai fazer esse trabalho com ele. Sempre falando, nomeando e repetindo, gente. porque é importante. Não é porque o meu filho não fala, não ouve, que eu não vou estar falando. Porque ele vai fazer uma leitura labial. Ele desenvolve os outros sentidos. Então, é importante que você faça. Professora, eu não consigo imprimir essas imagens. É caro, é difícil. Você pode desenhar. Você faz o desenho. Você pinta. Convida ele pra pintar. Diga pra ele escolher a cor da estrela. Porque não é porque eu estou apresentando aqui uma estrela amarela que você vai fazer a sua estrela amarela. De repente, ele não gosta dessa cor amarela. Ele gosta da cor azul. E ele quer pintar a estrela de azul. Então, gente, são oportunidades que vocês vão dar aos filhos de vocês pra que ele possa se expressar. Quando ele pega um lápis verde pra pintar uma estrelinha dessa aqui que é amarela, ele tá se expressando, dizendo que ele gosta da cor verde. Que ele prefere que a estrela dele seja verde. E isso é importante. Por quê? Porque ele demonstra que ele tem a atitude e autonomia em escolher a cor que ele deseja. Além desse das rogais, a gente pode tá fazendo também, tá utilizando, se eu não tenho, que a gente tem aqueles livros que a criança utiliza lá na parte da educação infantil. Eles são riquíssimos porque tem várias imagens que você pode estar recortando. Mas também a gente pode tá utilizando a questão dos rótulos. Porque, ó, você utiliza uma pasta de dente, lá tem o nome da pasta de dente. Você utiliza o óleo, lá na embalagem tem o nome do óleo. Então, quando você também faz essa questão do pareamento com os rótulos de embalagem, ele vai passar a reconhecer e ver que ali naquele rótulo também se utiliza letras e que a letra ela tem uma função dentro daquela embalagem e que ele vai passar a observar que ao redor dele tem vários objetos, vários locais que ele vai se deparar e que vai ter letra. Ele vai fazer esse reconhecimento porque o pareamento é para a gente estar fazendo o reconhecimento dessas diferenças e semelhanças nos objetos ou nas imagens, nas coisas, esses pequenos detalhes que se não for trabalhado acaba se passando despercebido. Vocês podem usar as fotos, as fotos dos familiares, fazer o pareamento das fotos, pedir para ele identificar essa foto aqui é igual a essa, quem esse aqui é o papai, esse aqui não é. Então, vocês vão estar trabalhando a linguagem, a coordenação motora porque vocês vão estar dando para eles pegarem, a percepção tátil, a percepção visual, infinidade de valores que vocês vão estar trabalhando. Mas para isso precisa o quê? Precisa que a gente tenha bastante paciência porque é um trabalho lento, é um trabalho que requer muita paciência. Por quê? Porque não é hoje ou amanhã que ele vai logo aprender isso. Não, gente, tem que ser devagar. Também nós temos aqui as letras, essas letras aqui são importantes porque você também trabalha a questão da percepção tátil, das formas. São letrinhas coloridas que também a gente pode encontrar nesses locais onde a gente compra o Lego. Lá vende as cartelas. Aqui a gente pareou umas letras maiores no papel. Aqui a gente pareou imagens. Aqui a gente vai parear as consoantes, o alfabeto completo. aí você pode pedir para ele parear só as vogais, para ele procurar só as vogais e estar colocando. Se ele já passou dessa fase, ele já identifica aqui o alfabeto, você vai pedir para ele parear. Se ele já começou o processo de leitura, então você vai pedir para ele procurar a letra do nome, do nome dele, do nome da mamãe. São infinitas possibilidades que tem com esse material para ser trabalhado. Isso. Além desse, e uma outra sugestão, quando a gente fala a questão do pareamento, se a criança já identifica as letras, se a criança já reconhece essa semelhança e diferença nas imagens, a gente pode estar trabalhando a questão do nome dele. Eu vi uma atividade que eu vou estar trazendo em outra aula para vocês estarem olhando, em que a gente tem a letra do nome, as letras do nome ordenada, e embaixo da letra a gente coloca um objeto que inicia com aquela letra, que a criança vai identificar o som daquela letra e vai perceber que aquela letra que tem no nome dele, ela tem e inicia o nome de outros objetos. Eu vou trazer na próxima aula para estar mostrando para vocês essa atividade com a questão do pareamento da letra do nome com o objeto. Além desse, tem esse outro trabalho com pareamento também, que aqui a gente não trabalha só a parte do pareamento, a gente trabalha a questão da sequência lógica também. Aqui, aquelas bolinhas que nós utilizamos anteriormente, lembram? Aqui as bolinhas, ó, esse daqui é uma embalagem de canudo, eu só aumentei, não tá bem legalzinho não, né? Vocês sabem, não tá perfeito, mas tá mais ou menos do jeito que algum de vocês vão fazer. Eu sei que alguns são perfeccionistas, vai lixar, vai ficar maravilhoso. O meu não ficou tão maravilhoso, só tô só eu caprichar um pouquinho mais. Se a embalagem for grande que nem essa, ótimo, vai caber as quatro bolinhas. Se não, vocês abrem o orifício bem aqui, tira essa parte aqui que nem eu fiz aqui, ó, Ah, isso daqui é pra vocês fazerem, não vão colocar a criança de vocês pra fazer, porque isso daqui eu tive que esquentar a faca e recortar aqui, isso daqui é um risco. Aqui, eu sou um pouco mais prática porque essa questão das habilidades manuais, recortar, que eu sei que tem muita gente que gosta, eu tenho, mas falta praticar mais, que a gente tem que precisar praticar. O que eu fiz? Eu fiz uma sequência, tá bem aqui, com os círculozinhos, ah, eu não tenho, eu não vou, não tenho como imprimir, que eu sei que a impressão acaba aumentando o custo. Você pega o EVA, que nós já fizemos em outras aulas, pega o EVA correspondente às bolinhas que você vai utilizar, não precisa ser essas cores, as cores que você tem em casa, se você já comprou. Eu fiz a sequência de acordo com as bolinhas e a criança eu mostro, claro que as bolinhas não vão estar aqui, vão estar fora. Aqui, ó, se eu comprar desse daqui, eu vou, já vou estar trabalhando isso de rospear, a parte dessa habilidade da motora fina dele. Se eu não quiser, ele ainda não tem isso desenvolvido, eu abro bem aqui e peço pra ele estar colocando, seguindo a ordem que eu dei aqui, ó. Olha, tem esse bem aqui, a gente vai estar seguindo esse modelo e estar colocando. Qual? O verde, qual vem, aí nós podemos estar procurando qual vem primeiro? Qual bolinha nós vamos colocar primeiro? Aqui o vermelho, depois qual a bolinha que eu vou colocar? Qual a bolinha que vem depois do vermelho? Rosa. Depois do rosa, qual a bolinha que vem? O amarelo. Depois do amarelo? Verde. Verde. A criança, ela pode ainda não dominar essa questão de nomear as cores e você vai trabalhando, conforme você for fazendo isso com ela, ela vai aprender e reconhecer que isso é um vermelho, que isso é um rosa, que isso é amarelo e que ela também é uma bolinha verde. Vai começar a perceber que também em volta dela tem objetos que tem essas cores. Além disso, eu posso, se a criança já conseguiu dominar, aí eu digo, qual bolinha vem depois do rosa? Ele vai dizer, qual vem antes? Eu posso estar trabalhando o antes, o depois. Fiz essa sequência, eu faço outras sequências para ele estar montando e eu estar olhando se está correto ou não. se ele já consegue dominar as cores, eu só digo para ele, eu quero uma bolinha verde, uma amarela, uma vermelha, uma rosa. Eu vou estar trabalhando a memorização dele. Eu disse, ele vai ter que memorizar e vai fazer a sequência que eu dei para ele sem precisar estar mostrando o modelo. Isso se ele já conseguiu fazer olhando o modelo. Se ele já conseguiu fazer olhando o modelo e se ele já consegue nomear as cores, aí eu posso estar dando, está dificultando essa atividade. Uma outra, quando eu estava fazendo, que eu pensei, que vocês também podem estar fazendo, a gente pode estar colocando a letra aqui, dentro do círculozinho, A, B, C, D, aquela letra que de repente eu estou trabalhando, até mesmo a letra do nome dele e está arriscando também aqui na bolinha e pedir para ele estar procurando aquela bolinha que tem aquela determinada letra e vai colocando. A gente vai aumentando o grau de dificuldade para que a gente possa aumentando essa habilidade e ele está desenvolvendo a parte cognitiva dele, porque a gente trabalha a cor, sequência, memória e vai também estar trabalhando aqui a questão de ordenação, tudo com, vamos dizer, uma atividade de pareamento. Então, vocês observaram que na aula de hoje nós trouxemos algo que a gente já trabalhou antes, de uma outra forma. A gente já trabalhou essa questão das cores, nós já trabalhamos de pareamento, vocês lembram que a gente trouxe para cá colher, garfo, prato. Então, a gente sempre está voltando, trazendo, passou três aulas, a gente volta. Por quê? Porque é preciso essa insistência. Esse nosso público, ele precisa que a gente esteja relembrando sempre e o material sempre a gente está usando. Aqui hoje, nós trouxemos isso aqui de plástico, você pode comprar ou alguém que tenha um pode doar para você. Mas nós já trouxemos essa atividade nas caixas de sapato. Vocês lembram, né? Se não tiver, eu também pensei estar substituindo aqui por uma garrafa pet, que ela é transparente, você está colocando dentro também, vai ter a mesma função. A criança, ela vai conseguir visualizar as bolinhas e elas vão ficar uma em cima da outra encaixada. É uma outra sugestão. E aí, a gente vai pedir para vocês, essa semana agora, que vocês tirem um tempinho, apareçam na escola, para conversar com os professores da sala de recursos, para estar falando como é que está sendo, fazer uma avaliação. Professora, eu estou conseguindo fazer as atividades, professora, eu não estou conseguindo, não consegui fazer aquela atividade da aula passada, se tornou difícil para mim, me explique. Nós vamos estar lá, eu na minha sala, a Marisela, na sala dela e os demais professores da equipe da educação especial vão estar esperando por vocês, tá? Tire um tempinho, passe na escola, porque a gente precisa estar fazendo esse feedback, sabendo como é que está, se em casa vocês estão conseguindo, porque nós estamos recebendo bastante vídeos, mas tem um ou dois que não está apresentando e a gente não sabe, de repente, não conseguiu acessar a televisão ou não conseguiu assistir a aula no YouTube, então a gente precisa estar sabendo. Quem vai dar essa resposta para a gente é você aí, nos procurando na escola, tá certo? Então, por hoje, nós queremos agradecer e um bom final de semana para todos. Obrigada e até a próxima aula. Esperamos vocês aqui novamente, viu? A sua audiência fundamental e essencial para a gente. Obrigada. Tchau. Tchau.